Ô Ciro, você já discorreu sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, de novo. Veja, eu só entrei nesse assunto porque eu fui putucado, senão eu queria continuar discutindo as coisas sérias, se o Biden vai fazer a paz mundial ou não vai, porque isso é importante, o resto é bobagem. O povo de Sobral é muito sábio, muito sábio. Ciro, sobre as urnas eletrônicas, a confiabilidade, você já disse no passado, já discorreu sobre esse assunto. Você continua desconfiando das urnas eletrônicas? Não é desconfiança, sabe, tem um ditado popular, mundialmente conhecido, que diz que em Roma a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer ser séria também. Então, a urna é a chave da democracia. Então, você não pode ter discussão ou inconfiabilidade. E como é que você tem isso? Existem hoje urnas eletrônicas que eles chamam de terceira geração. Como é que essa urna funciona? É igual a que tem hoje, só que ela tem uma caixinha fechada, escura, do lado, e o cabo a vota, aparece ali o retrato do cidadão, né, vamos dizer, chegou aqui, votou prefeito, confirma, chegou aqui, votou vereador, confirma, que é o que vai acontecer nessa eleição. É isso, é isso. Quando você acaba de votar, registra eletronicamente, que nem atual, mas faz um papelzinho, sem mostrar quem votou, faz um papelzinho e joga dentro dessa caixa fechada, escura. Não dá pra ninguém ver. Aí você faz isso, aí o tribunal anuncia que vai fazer uma checagem, uma auditoria e um por cento aleatório das urnas, espontaneamente. Ou quer qualquer pessoa que desconfiar, vai dizer, vamos pedir uma recontagem do voto aqui hoje, na nossa urna não tem isso. Se a gente botar essa urna eletrônica de terceira geração, isso não custa muito reestruturar, você tem como fazer a recontagem e garantir cem por cento de segurança no processo. Agora, desconfiar de resultado, nunca desconfiei na vida. Agora, por quê? Porque o tribunal eleitoral, o TSE, todo ano ele abre um desafio. Qual é o desafio? Ele chama, faz um edital público e manda, dá uma recompensa pra quem conseguir devassar, hackear, que ele chama modernamente, uma urna eletrônica. Faz vinte anos que eles fazem esse teste, nunca ninguém conseguiu. A questão da reforma política. Eu achei original a sua reflexão da questão da reforma política. Algumas questões que o senhor destaca no livro. Uma, e meio corajosa, me parece, a diminuição das cadeiras da Câmara. São 513, é bom lembrar, pra quem nos acompanha, são 513 deputados. Eu digo isso corajosa porque nenhum deputado vai querer deixar de ser deputado, tal, que levaria a uma diminuição das bancadas estaduais, evidentemente. E há uma referência à França, eu também conheço alguma coisa do sistema francês, da eleição em três turnos. Eu queria, por favor, que o senhor explicasse o que o senhor entende por reforma política, incluísse essas duas questões, a diminuição das cadeiras da Câmara e a eleição em três turnos. Para apresentar o meu currículo, eu fui o deputado federal mais votado do Brasil, nas eleições de 2006, e quando cheguei na Câmara, assinei, sou coautor de uma emenda à Constituição, assinada pelo ex-deputado Clodovio Hernandes, que foi muito conhecido no Brasil, em que nós propunhamos a redução para metade da Câmara Federal, com alguns critérios de transição. Por quê? Porque 513 deputados, funcionando aos modos como funcionava a democracia representativa do século XIX, simplesmente não é operacional. Se cada deputado falar dois minutos, dois minutos, sem tempo para respirar entre um e outro, dá nove horas a sessão. Se metade dos deputados falar quatro minutos, dá nove horas a sessão. E a tendência é essa. E aí, para tentar evitar isso, o que é que eles fazem? Criam uma Câmara Paralela, onde não é mais o povo o árbitro, e sim os conchados e lobbies e grupos de pressão. Qual é a Câmara Paralela? A mesa diretor e o colégio de líderes. Praticamente, essa microcâmara funciona na clandestinidade, onde o lobby positivo, o lobby criminoso, tudo isso funciona. E eu vi tudo isso por dentro. E aí, qual é a ideia? A ideia é que você diminua isso gradualmente, com o tempo. Posso fazer 10% a cada eleição, ou menos, para estabelecer. Mas o que eu acho mais interessante é que existe um curto circuito, Vila. Eu estou tentando há muito tempo avisar para as pessoas que me dão atenção. A institucionalidade política em vigor gera a representação que temos. Então, não haverá nunca o atendimento dessa súplica popular, ou das elites, por uma reforma política. Por quê? Porque a estrutura representativa gerada pela institucionalidade em vigor, jamais vai mudá-la. Por uma óbvia razão. Quem é que vai mudar a instituição que lhe dá causa, que lhe dá origem? Isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com transparência, tempo de TV, enfim, uma série de questões, manejo de organização. E eu tenho dado tratos à bola de como sair desse curto circuito aparente. E eu quero crer que há duas saídas. Uma, estabelecer uma reforma política mais radical, idealizada, e mandar entrar em vigor daqui quatro ou cinco eleições no futuro. E aí o cálculo de urgência, de perdas e danos na conjuntura pode ser diluído, e isso é uma alternativa. A segunda, aí tentando caminhos menos sofisticados, de menor hierarquia institucional, de menor gravame, e que geram efeitos, para quem conhece como funciona o organismo político, de grande utilidade para o povo. E aí são basicamente três coisas. Uma está feita, que é a cláusula de barreira. Já tinha sido feita lá atrás, inacreditavelmente o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, uma aberração, data máxima venda de suas excelências, mas agora está funcionando. Na medida em que você proíbe coligações proporcionais, você vai reduzir essa montanha de partidos brasileiros a uns doito ou dez, daqui a três eleições. Então esse é um caminho. Então veja, a ideia do recall é um instituto de democracia direta, como plebiscitos e referendos, em que o cidadão, ou cidadão, ou partido, teria a obrigação de registrar, para além do programa, que já é uma exigência hoje da legislação, um conjunto de comprometimentos com um temário extraído do programa do partido. E qualquer grupo de eleitores, isso tem que ser regulamentado, poderia pedir ao tribunal eleitoral, ou ao juiz singular, dependendo se for vereador ou deputado federal, a cessação de um mandato, não por corrupção ou qualquer desvio ético, que já existe esse mecanismo, mas pelo mero descumprimento de cláusula programática registrada. Isto é, como todos os outros grandes remédios de democracia direta, uma espada de dâmicos, para moderar a promessa e diminuir a distância entre promessa e entrega, que descredibiliza o sistema político. Mas existe uma ferramentazinha que os franceses, na sua genialidade, perceberam como atenuar o grave problema do Brasil. E eu vi agora nessas eleições recentes que elegeram o Macron. Como é que funciona lá? Você tem a eleição em três turnos. O primeiro turno elege o presidente da República, se foi eleito no primeiro turno, morreu aí. Se não, o segundo turno elege o presidente da República. E o terceiro turno, já presidido pelo presidente eleito, portanto, com o humor da sociedade, já estabelecido de forma, inclusive, coesa, pela coalizão obrigada ao segundo turno, preside o contexto, preside as eleições parlamentares. Encerrando, ou pelo menos atenuando de forma dramática, esse imenso forço entre uma eleição simultânea, em que 32 partidos obtêm representação no Congresso Nacional, e um presidente da República que tirou 25%, 30% no primeiro turno, vai fazer alianças as mais estapafúrdias ou contraditórias no segundo turno, se elege e chega lá com 25%, 30% do Congresso Nacional. Aí começa toda a lógica de centrões e ladroeira, e o patrimonialismo do Fernando Henrique, ou o presidente de, como é, presidencialismo de coalizão, que é de esculhambação, que é que toma aqui no Ceará, chama logo de palavrão, que é, na verdade, lotear de forma fisiológica e corrupta o governo brasileiro. Mas aí tem uma questão, que no caso da França, pela Constituição de 1958, Constituição de Gaulle, acaba levando esse modelo que o senhor apresentou, mas aí tem uma... É um semi-presidencialismo. Portugal radicalizou um pouquinho mais isso, da Constituição portuguesa, depois do 25 de abril. Mas aí teria de levar, na sua leitura, a uma alteração semelhante à da França, ou ficaríamos só dentro da sua proposta, nesse processo de primeiro turno da eleição presidencial, em caso de necessidade, o segundo turno, e aí o terceiro turno, entre aspas, vamos chamar assim, que é a eleição parlamentar. Veja, eu estou procurando o caminho operacional, prático, do menor esforço. Na prática, nós precisamos todo dia lecionar para o povo brasileiro, porque na democracia não existe desto esclarecido que substitua o cidadão. E esse é o grande equívoco que nós herdamos do nosso legado lusitano, positivista, que é a ideia de resolver nossas contradições sociais, culturais, com uma lei. O teto de gastos é a flor do lodo desse pântano de maluquice em que o Brasil se transformou. Então, veja, eu, na verdade, quero mostrar para as pessoas que não é mais moderno você ter um órgão que tem o monopólio do desenho institucional do país e não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade desse molde institucional. Por quê? Porque nesta engenharia o outro órgão, que é o executivo, é quem tem a responsabilidade pela sanidade da economia, pela regularidade dos serviços públicos, mas não tem força, pelo menos orgânica, para desenhar o molde institucional. Nós copiamos, em 1891, o presidencialismo norte-americano, mas nós não somos a América do Norte. A América do Norte tem um direito consuetudinário. Nós é um direito escrito, todo escrito, positivado, etc. E aqui nós adotamos um modelo rígido. Então, você tem os negócios de Estado, um ataque especulativo contra a economia, contra a moeda, etc., numa velocidade digital, e nós estamos aí nem sequer no analógico ainda. Nós estamos ainda no lombo de burro, em determinados ritos da nossa representatividade. Portanto, o ideal mesmo é que seria que nós tivéssemos um parlamentarismo moderno, em que o Congresso Nacional fosse o responsável pelo desenho institucional que impõe. E fosse dissolvido ou convocado às eleições antecipadas, sem traumas nem disrupturas institucionais, quando perdesse a confiança da população. Isso não foi aceito pelo povo brasileiro, portanto, eu acho que virou cláusula pétrea sem um plebiscito. Dado isto, que é a minha formação de direito constitucional, eu estou propondo esse expediente dentro do presidencialismo, que apenas altera o calendário eleitoral, estabelecendo três turnos.